Fala aí seus filhos de Gondonaldo que sofrem pra caralho com esse time do Fluminense. Hoje teremos mais uma reclamação de Madrid desse jogo tosco. Fluminense xLDU, o primeiro jogador a ser analisado será o nosso goleiro Júlio Chester. Nota 5, não, fez porra nenhuma, deu esporro nos garotos, fora isso nada. O segundo jogador a ser analisado é o Zagueirão Nojeira, que me bloqueou na porra do Instagram. A nota dele vai ser o que ele foi no jogo de hoje, menos um. O terceiro jogador a ser analisado é o Zagueiro Frazan. Também fez muita merda, porém não conseguiu fazer mais merda do que o Nojeira. Nota 2, o quarto jogador a ser afaliado é o nosso lateral ruim Pelé. Ele é ruim pra caralho, não existe nota pra esse cara. Oh, jeito dele de ser ruim me impressiona. O que ele não tem de beleza também não tem de futebol. A Avenida Lucas Também dispensa notas, horrível. O sexto jogador a ser afaliado é o Zé Luela, que esqueceu o seu futebol no flash-flue, desde que levou. Aquele gol só tem feito merda. Se você quer passe errado, chame o Orejuela. Nota 3, o sétimo jogador a ser afaliado é o Volante Doblas, não fez porra nenhuma. Apenas algumas faltas. Nota 4, o oitavo jogador a ser afaliado é o Menino Vendel, que não tá jogando porra nenhuma. É desarmado toda hora. Incrível. Nota 3, o nono jogador a ser afaliado é o Meia Gustavo Sumido Scarpa. Sumiu do jogo e somente fez o cruzamento para o gol. Nota 5, o décimo jogador a ser afaliado é o Menino Sumido. Silva, que esqueceu o seu futebol na França, não vem jogando nada e o Abel insiste em deixar ele como titular. Nota 0, o penúltimo jogador a ser afaliado é o Garoto Eslováquia da Cruz, que veio do Fluminense falsificado e esqueceu o seu futebol lá. Nota 1 para o Menino com nome de Liga no Pes. O último jogador a ser afaliado é o atacante Zlatan Pedrimovic, que não joga porra nenhuma. Mas como ele marcou o gol da classificação eu já o considero o novo Ibrahimovic. Nota 10 pro queixada. Abel, não escale 3 volantes pelo amor de Obsequio. Se gostou já deixa o like e o que o próximo jogo venha uma narração de Madrid não reclamação. Papai ama vocês e até a próxima. Fala aí seus...